Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio para nos salvar, nos resgatar do pecado e da morte e nos dar a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, é o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor. Muito bom dia para você, eu quero me apresentar, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Linsk, neste dia especial, vai te trazer uma palavra, uma palavra de bênçãos na sua vida. Bom dia para você, está chovendo aqui, viu, na nossa cidade aqui, está caindo bênçãos do céu em pleno, começando já o inverno, né. Começando o inverno e já está chovendo, vocês estão notando, né, que maravilha, viu. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor, ao nosso Deus, glórias ao Espírito Santo de Deus, que nos traz a vida, a chuva, a água é vida. Além disso, de tudo que Ele nos dá nesse dia, Ele também nos dá vida eterna. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez, quando entregou sua vida naquele madeiro, para nos presentear com a salvação, com a vida eterna. Mas às vezes é meio difícil do homem conseguir entender isso, né. Mas o Senhor nosso Deus, Ele enviou o profeta João Batista, que foi, no caso, o primo de Jesus Cristo. Ele veio precedendo o Senhor Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus. E Ele mesmo, com suas palavras, Ele falou, mas eu sou pequeno, mas virá um maior do que eu. A porta já está aberta, Ele está vindo, e Ele, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, nem calçar, nem lavar as suas sandálias. Ele é muito maior do que eu, eu não sou nada perto dEle. Assim disse o profeta João Batista, que no caso, o Senhor Jesus Cristo disse, De todo nascido de mulher, jamais houve um como o João Batista. Imagina, gente. E nós, nossos tempos, no qual nós estamos em 2021, o que nós procuramos, muitas pessoas procuram glamour, fama, dinheiro, se sobressair acima de tudo na sociedade. Nós, realmente, só pensamos em nos dar bem, não olhamos para o nosso próximo, o nosso próximo está em dificuldade. E, às vezes, nós passamos largo, nem prestamos atenção, nem queremos saber. Às vezes, passamos do outro lado da rua para não conversar com essa pessoa, que, no caso, está até precisando da nossa ajuda, precisando da gente, fama, glamour, ser visto pelos homens. E, como assim, como faziam os fariseus que oravam alto nas praças, para que o povo visse que eles estavam orando? E, também, de acordo com a palavra, e muitos estudiosos da Bíblia nos dizem, que aqueles homens, quando oravam na rua, eles tinham uma sacolinha do lado. Se a sacola fosse pequena, é porque o pecado dele era pequeno. Ele mesmo mostrava o tamanho do pecado dele. Se a sacola fosse grande, o pecado era grande. Que coisa, né? São os costumes de outras nações, que não cabem ao Brasil, mas nos nossos pecados. Como vamos falar dos nossos pecados, que nos distanciam de Deus, não agradam nada, nada. Deus, Ele se entristece com o sistema de vida que nós estamos levando, meu amado irmão, com o afastamento de Deus, pecando, porque Deus, Ele é santo. Deus é três vezes santo, 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 santo. É santo Deus, Pai, é santo Deus, Filho Jesus Cristo, e é santo o Espírito Santo, o qual o nome já diz. O Consolador que o Senhor Jesus Cristo enviou para estarmos conosco, nos ajudando nesta batalha tão difícil, nesta guerra tão difícil. Mas, como eu estava falando, o Senhor nosso Deus, Ele se entristece com o nosso pecado. O que nos afasta de Deus, o que deixa o coração de Deus triste, é a maneira da gente viver, é o nosso pecado. Como nós vamos saber, porque Deus é santo, como que eu vou saber que eu estou pecando? Existem diversas maneiras, diversas coisas que você faz que você peca. Justamente, é você não cumprir a palavra de Deus, não obedecer a Deus, não obedecer os seus mandamentos, blasfemar, fazer coisas contra a vontade de Deus, né? Fazer coisas contra a vontade de Deus, pecando, não agradando o coração de Deus, fazendo que o autorismo, você acha que você tem autoridade para você fazer o que você quer. Quantas pessoas, quantos jovens, a gente assiste televisão, vamos ver quantos jovens estão morrendo, porque não querem obedecer a Deus, não querem obedecer a palavra de Deus, vão por caminhos tortuosos, o caminho do crime, e morrem cedo. Quantos a gente vê, essa semana a gente viu aí, de 20, 21 anos indo a óbito, porque entrarem em confronto com a polícia, a vida deles é essa, se você vive uma vida dessa, escute, saia dessa vida, vá para os braços do Senhor nosso Deus, se arrependa da sua vida cotidiana, que é feia, é terrível, você só trabalha com o mal, você está, na realidade, você está obedecendo as leis do inimigo de Deus, obedecendo as ordens do inimigo de Deus, e deixando as leis de Deus de lado. Quantos pais de famílias sofrem, por motivo dos seus filhos não obedecerem, além de não obedecer os pais, ainda fazem coisas erradas, se infiltrando no meio das drogas, droga é do diabo, cuidado com droga, não se leve por esse caminho, é fim triste a sua vida, quando você vai para o lado das drogas, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, muitas palavras nos diz que leve suas crianças e seus filhos para a igreja, que você não precisará visitá-lo em cadeia, nada disso, isso não é coisa feita para o homem, mas é a maldade do homem, desde a fundação do mundo que o homem vem pecando, fazendo coisas ruins, coisas horríveis, desagradando o coração de Deus, e Deus ficando triste com essa situação. Muitas vezes nos nossos tempos, muitas pessoas acham que é cafonice, é pelo menos nos nossos tempos, era cafona, aquele é cafona, vai para a igreja, é metido a santo, essas coisas, gente, você quando vai para a igreja, você não pode olhar para o lado, nem para trás, nem para o lado, aquele que põe a mão no arado, não é digno de olhar para trás, não, você vai fazer bobeira, besteira, mas quando você põe a mão no arado, você só olha para frente, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, vai em frente, você tem um Deus, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que nos dá força, Ele que nos ajuda, é Ele, meu amado irmão, que vai te levantar, vai te mostrar a verdade, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, por quê e por qual motivo você está indo por caminhos tortuosos, eu quero trazer uma palavra hoje de conscientização para você, para você que vive uma vida perigosamente, uma vida que não tem um futuro, não tem uma prestação de futuro, você não vê uma claridade na sua frente de um futuro próspero, o qual Deus te dá, poxa vida, Deus Ele abençoa tantas pessoas, abençoa tantas pessoas que buscam a Deus, que querem viver uma vida feliz ao lado da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, praticamente essa palavra que eu estou trazendo aqui, é mais para a juventude, pelo que eu estou falando aqui, porque as vezes as palavras não saem da gente, Deus vai inspirando a gente, para a gente falar as coisas que devemos falar, para alertar você, meu amado irmão, minha amada irmã, não é só homem não, as vezes as meninas jovens, novas, tudo no baile funk aí, se mostrando, fazendo coisas erradas, sabe, coisas que agradam aqueles jovens também que estão lá, mas não agrada a presença de Deus, porque estão fazendo coisas erradas, coisas feias, hoje você vê a internet aí, nos nossos tempos, a gente não está tão velho assim, mas nos nossos tempos não existia nada disso, a gente brincava, era uma brincadeira sadia, ia para a escola, era mais sadio, era um sistema diferente, mas a politicagem mudou o sistema todinho, não se for falar só do Brasil, mas a politicagem mudou o sistema do mundo, então fica difícil, por isso que muitas coisas que a gente fazia, mediante, eu praticamente andava perdidão no mundo também, não vou julgar você não, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou para alertar você, cai fora desse mundão, o mundo não, ele diz que tem muitas coisas, né, vai falar, o mundo não tem nada para oferecer, mas tem sim, viu, tem coisas para enganar você, o mundo ele te engana, o que eu quero falar para você, para você, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje é um sábado, viu, hoje é dia de sábado, está chovendo, está gostoso, está frio, a gente está aqui fazendo o nosso programa, mas nós estamos percebendo lá fora, como que estão as coisas, então Deus ele nos abençoa de diversas maneiras, e a gente é mal agradecido, não sabemos agradecer, tudo o que Deus faz por nós, eu estava meditando e vendo o Senhor nosso Deus, ele nos dá a saúde, o que é o mais importante, inclusive a palavra de Deus, nos diz que se você obedecer os mandamentos de Deus, obedecer suas leis, as suas palavras, for uma pessoa justa, íntegra, uma pessoa que Deus se agrada mesmo, Deus tem prazer em olhar para você e ver santidade na sua vida, você sabe o que acontece com você? você não fica doente, é a palavra de Deus que fala, não sou eu que estou falando de mim, nada que eu falo aqui é de mim, não, mas é a palavra de Deus que diz, se você fizer tudo isso, você não ficará doente, você for uma pessoa justa, agradável aos olhos do Senhor nosso Deus, não fazer coisas erradas, buscar a santidade, ser justo, obedecer as palavras do Senhor, você não vai ficar doente, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos chegando no fim dos tempos, viu? é no fim dos tempos, você veja como está acontecendo as coisas, você está vendo lá para o lado de Israel, o que já está acontecendo, Hamas, metendo um míssil lá no Israel, Israel está se protegendo com um antimíssel, mas o que acontece, muitas nações viram o rosto para a terra santa, Israel é a terra, é a menina dos olhos do Senhor nosso Deus, tudo o que aconteceu foi lá em Israel, Jerusalém, a terra santa, é a terra que Deus olha, Deus não deixa a gente sem olhar por nós, Deus olha por nós também que nós somos gentios, mas o povo de Deus, o povo de Deus, o povo de Deus lá em Israel, está em guerra, a realidade é essa, sempre teve, mas, veja bem o entendimento que Deus faz, não brinquem com Israel, porque Israel é a terra santa, protegida por Deus, o que eu falo para você, e tudo isso que está acontecendo, são sinais do fim dos tempos, da volta do Senhor Jesus Cristo, mas ainda não é o fim, diz ele, quando vocês ouvirem de guerras, rumores de guerras, pestilências, pestes, que existe um estudo aí, que de 100 em 100 anos, aconteceram pestilências, que acabou chegando em 2020, a peste da Covid, antes teve a AIDS, peste de bubônica, peste negra, um monte de pestilências, inclusive, agora eu estou falando com você agora aqui, mas na Baixada Santista está surgindo um surto daquela doença de, daquela doença do mosquito lá, dengue, chikungunya, essas coisas aí, sabe, doenças de agora, o que que o ser humano vai acabar acontecendo com o ser humano? meu amado irmão, se nós não dobrarmos os nossos, mas eu estou falando, não é só eu não, é nações, o Brasil precisa dobrar o joelho às pessoas, mediante a presença de Deus e pedir proteção, ó Senhor, proteja-nos dessas pestilências malditas do inferno, ó Senhor, salva a nossa vida, temos que buscar aquele que tem todo o poder de nos proteger, quem? O nosso Deus, só o Senhor nosso Deus que pode nos proteger de todos esses males, dessas pestilências, todas essas coisas que estão acontecendo no fim dos tempos, antigamente você não via falar dessas doenças, de nada disso, hoje em dia as pessoas, é difícil você não ver uma pessoa que não tenha diabetes, por quê? Alimentação, mal, a indústria acaba com a saúde do povo, e nós vamos comer o quê? Tem que comer esses troços aí mesmo, não tem, ou nós buscamos o mais natural possível, ou não sei o que vai acontecer com a gente, porque nós estamos comendo mal, mal demais, viu? Essas comidas industrializadas, meu Deus, o povo, todo mundo com diabetes, pressão alta, fora outras relações de doenças que tem, que o ser humano tem que suportar, meu Deus do céu, viu? Que Deus tenha misericórdia do povo, do povo mundial, vou falar mundial, mas nós temos que fazer a nossa parte também, temos que buscar a Deus, pedir proteção, dobrar os nossos joelhos, fazer campanhas de orações, estarmos sempre em oração, as orações, vou falar dos justos, não somos justos, somos pecadores, mas a palavra de Deus, ela nos considera, o Senhor, quando nós nos entregamos a nossa vida, olha só o presente que Deus nos dá, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador na nossa vida, Deus, o Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, nos considera santos, nos considera santos, meu amado irmão, nós sabemos o que nós somos, terríveis, o mundo é terrível, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o Seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e João 10, 10, o Senhor Jesus Cristo nos diz com a sua própria boca, sua palavra, é a boca, é a voz do Senhor Jesus Cristo falando ao nosso coração, Ele diz, o ladrão vem se não para matar, roubar e destruir, a parte A, mas na parte B Ele diz, eu vim para que todos, olha, todos, tenham vida, e a tenham em abundância, praticamente essa vida é na terra, você terá vida em abundância, no céu, vida em abundância, o adorando, o glorificando, ali, lembre-se do livro do Apocalipse, os 24 anciãos, adorando ao nosso Deus, cantando hinos de louvores, orando o dia todo, no céu é uma igreja, mas uma igreja verdadeira, uma igreja santa, muitos não gostam de ir para a igreja, como que vai se dar bem, onde você não se dá bem, fica difícil, você tem que ir para a igreja, se sentir bem, adorar, aquele que é digno de toda honra e toda glória, que é o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Unipresente, Unipotente, Uniciente, Oh glória a Deus, temos que dobrar os nossos joelhos, Deus se agrada, e as nossas orações, os 24 anciãos, os santos, os 12 profetas do Antigo Testamento, os 12 discípulos, o povo de Deus, orando, jejuando, mediante a presença do nosso Deus no céu, o Senhor Jesus Cristo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e o Espírito Santo, nos abençoando, nos corrigindo dos nossos erros, Deus, estando sempre, sempre conosco, meu Deus do céu, que maravilha, é poder você sentir a glória de Deus na sua vida, Deus Ele nos abençoa, meu amado irmão, a todo momento, você precisa dobrar os seus joelhos, aceitar ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor diz, por todo mundo, ide, por todo mundo, ide, e anunciai a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava no mundo, quando Ele veio cumprir com o seu papel, eu falo assim, dando a sua vida, por cada um de nós, por mim, por você, por todos nós, quando Ele veio ao mundo, Ele veio pregando a palavra de Deus, João Batista veio falando do reino, anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo veio anunciando o reino do Pai Celestial, anunciando a todos, o reino de Deus está próximo, anunciando, curando os enfermos, cegos, coxos, ressuscitando mortos, multiplicando os pães em peixe, transformando a água em vinho, tantos milagres, o Senhor Jesus Cristo fez, quando Ele passava, curava todos os enfermos, expulsando os demônios das pessoas possessas, legiões, Ele entrou no barco na tempestade que nós estamos, Ele dormindo no barco, enquanto os outros com medo de morrer, mas Deus, o Senhor Jesus Cristo estava no barco, não precisa, quando você está no barco, a tempestade vem, pode estar acontecendo isso na sua vida, isso é meio simbólico, as tempestades da sua vida, falta de emprego, pessoas doentes, seja o que for, não tem nem o que comer, está em dificuldade, mas Jesus está no barco, isso é um barco, é uma aprovação, Jesus está com você, Ele está nesse barco te protegendo, confie, o Senhor Jesus Cristo simbolicamente, Ele estava dormindo, mas Ele não estava, porque Ele estava cuidando daqueles homens, que seriam os seus discípulos, já eram, Ele estava cuidando, mas os discípulos não perceberam, e você às vezes fala, mas o Senhor, não te importa que perecemos? Oh Senhor, não importa para Ti que nós morremos? Poxa, nós estamos passando essa tribulação, a tempestade vai nos jogar no mar, vai nos matar, e o Senhor está dormindo, olha a tranquilidade do Senhor nosso Deus, porque Ele tem todo o conhecimento, Ele tem toda a ciência em Sua mão, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e o Senhor Jesus Cristo, provavelmente Ele falou, eu quero ver até onde vai a fé desses meus discípulos, no caso, eu quero ver até onde vai a fé, mas não foi muito longe não, até que Pedro quis andar sobre as águas, conforme o Senhor andou, mas ele caiu, não teve fé, então precisamos, ter atitudes de saber que, não importa as tempestades da sua vida, não importa se é de leve ou se é pesada, o importante é você confiar em Deus, tenha confiança, entregue nas mãos do nosso Deus, entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo, peça para o Espírito Santo te dar forças, aumentar a tua fé, para você continuar orando a Deus, como eu disse, os 24 anciãos estão lá adorando ao Senhor no céu, e aí os santos também, os santos estão todos lá, e sabe o que tem mais lá? As suas orações, sim, as orações dos santos, estão diante da presença de Deus, se pega o livro do Apocalipse, não sei se é o Apocalipse 9, e já começa a falar disso aí, já começa a dizer, de tudo, meu amado irmão, as suas orações não forem vão, Deus não atendeu, mas Deus tem o seu tempo, você tem que respeitar, o tempo de Deus, respeite o tempo de Deus, para Deus, um dia, é como mil anos, e mil anos, é como um dia para Deus, para Deus não tem tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de tudo, Ele que sustenta o universo, o universo, às vezes de um planeta, daqui onde nós estamos, o planeta Terra, até outro planeta, você leva milhares de anos, para chegar até lá, e nunca chega, como vai chegar? Não tem jeito, e Deus, Deus, Ele passeia, mediante o universo, Ele põe seus pés, no globo terrestre, Ele segura os oceanos, em toda palma, das suas mãos, é grande, o nosso Deus, é grande, e poderoso, o Senhor, Ele reina, e nós, o que o Senhor, nos disse, quando, pecamos, Adão, o Senhor disse, o que para ele, e para todos nós, que nós, meu Deus, quantos buscamos, como eu falei, no início do programa, muitos procuram, fama, glória, derrubar o seu próximo, quer se sobressair, sobretudo, ganhar o melhor salário, correr atrás da bola, estudar, ser artista, meu Deus do céu, esses astros, de televisão, de cinema, artistas, meu Deus, esses homens, estão, realmente, numa pendura danada, porque, as vezes a pessoa, quer buscar a fama, ah, eu estou no auge, tem umas aí, que é direto, nos comerciais de televisão, meu Deus do céu, viu, é direto, é pacto isso aí, não é possível, mas, cada um é cada um, o que acontece, as pessoas, querem se sobressair, gente, ninguém quer ficar, por baixo do outro, não, ninguém quer lavar os pés, do outro, não se humilhar, não, nada disso, queremos estar, acima de tudo, e Deus, ele nos diz o que, depois que Adão, pecou, e, o que acontece, Deus, Deus, criou tudo, tudo, Deus criou, as montanhas, os mares, os animais, os peixes, tudo, deu Adão, poder, para ele, por nome, sobre tudo, mas, quando ele criou, todas as coisas, da natureza, antigamente, quando Deus criou tudo, não chovia, você sabe disso, né, a chuva, ela, molhava de baixo, para cima, olha que incrível, né, eu estava meditando, a chuva, ela vem, ela não vem assim, do alto para baixo, não, ela vem, de baixo, vai molhando a terra, até os alimentos nascerem, né, vai molhando a raiz, e vai subindo, é, é, é uma coisa linda demais, né, como pode ser, né, é só Deus mesmo, só nosso Deus poderoso, que tem todo o poder, para fazer isso, né, hoje não, a chuva vem de cima, para baixo, mas, nos tempos de Noé, não chovia, por isso que aconteceu, vai chover, Deus vai mandar chuva, vocês se arrependam, dos seus pecados, porque, era desde os tempos, né, nos nossos tempos, que acontece isso aí, o pecado é igual, até pior, nos nossos tempos, o tempo de Noé, tinha um pecado, que, jamais agradou a Deus, imagina, nos nossos tempos, gente, nós temos a tecnologia, na mão, a gente faz o que quer, entendeu, antigamente, para a gente assistir um filme, a gente tinha que ir para o cinema, ainda tem cinema, né, mas, hoje em dia, você baixa na internet, assiste, Facebook, ensina coisas boas, ensina coisas ruins, YouTube, coisas boas, coisas ruins, muitas, tem muitas coisas que eu não gosto de ver também, né, é, mas, as pessoas põem tudo na televisão, põe tudo na internet, você vê coisas, muitas coisas de morte, coisas de vida, é tudo variado, então, você tem que tomar muito cuidado, com que você assiste, e como eu estava falando, depois do pecado de Adão, e como Deus, ele criou tudo, ele pegou, ele, do barro, ele foi lá, e pôs suas mãos no barro, e criou o homem, entendeu, e que lindíssimo, olha o que que o homem é, assim, de acordo com a palavra, do nosso Deus, por isso que a gente, tem que ser humilde, gente, temos que ser humildes, mediante, sermos amigos mesmo, sermos irmãos, do nosso próximo, ele diz, tu és pó, e ao pó, tu tornarás, então, o que dizer, não adianta, não adianta, mas, o que acontece, o Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança, Jesus Cristo, ele veio, para nos dar a vida, e a abundância, quando o Senhor Jesus Cristo, voltar, mediante a palavra de Deus, que nos diz a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, voltará, e ele disse, que vai voltar, ele veio, e ele disse, eu vou para o Pai, logo após a sua ressurreição, ele falou, eu vou para o Pai, e se eu for, para o Pai, eu vou preparar, um lugar para vocês, e se eu for, olha como o Senhor Jesus Cristo, falava, para ficar bem conscientizado, na cabeça, dos discípulos, e de todos, que o ouviam, e se eu for, vou preparar, lugares para vocês, e se eu for, prepararei lugar, para vocês, e voltarei, para buscar vocês, para que vocês, estejam comigo, reinando no céu, meu Deus do céu, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, ele nos ama, mediante esta palavra, entendemos, que o amor de Jesus Cristo, por cada um de nós, é 100%, ele não faz, acepção de pessoas, ele não discrimina você, meu amado irmão, pela sua cor, pela sua religião, pelo que você é, não, o Senhor Jesus Cristo, ele não te discrimina, ele não faz, acepção de pessoas, não, mas ele te salva, ele te dá, a vida eterna, por isso, que ele morreu na cruz, ele não morreu, à toa não, temos que valorizar, nossa parte é essa, é valorizar, o que o Senhor Jesus Cristo, fez por cada um de nós, mas como vamos valorizar, obedecendo, seus mandamentos, obedecendo, as suas leis, orando, buscando a Deus, pedindo misericórdia, ó Senhor Jesus, tudo que tu fizestes, por nós Senhor, tem de misericórdia, na nossa vida, nos ajuda Senhor, porque nós somos, tão fracos, às vezes, não reconhecemos, às vezes, nós esquecemos, de agradecer, até pelo alimento, que tu nos dá, a saúde, que tu nos concede Senhor, quem somos nós, se não tivermos saúde, meu Deus, e é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, que nos concede, essa graça, que nos dá, a vida, e Ele, nos promete, não merecemos, lógico, não merecemos, mas Ele, nos promete, a vida eterna, Ele vai nos dar, a vida eterna, mas, a, o livre arbítrio, é seu, a escolha, é sua, o Senhor Jesus Cristo, Ele não salta a janela, não, Ele bate na porta, Ele bate na porta, do seu coração, se você abrir, a porta, do seu coração, para que Ele possa, entrar, no seu coração, na sua casa, Ele vai entrar, e vai ser, bem-vindo, vai ceiar, com você, Ele vai comer, com você, Ele vai te abençoar, Ele vai estar, na sua casa, abra a porta, do seu coração, hoje, meu amado irmão, não espere, para amanhã, abre a porta, do teu coração, deixe o Senhor Jesus Cristo, entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, tudo vai mudar, eu não vou falar, para você, que vai ser, as mil maravilhas, que você não vai, ter problemas, na sua vida, porque eu estarei, mentindo, mas, eu falo, para você, seja qual for o problema, que você, enfrentar, você vai ter, força, para enfrentar, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está com você, é diferente, a sua luta, o nosso general, é Cristo, e Ele vai, à frente, de toda a batalha, nos defendendo, Ele é forte, é o Deus Todo-Poderoso, Ele nunca perdeu uma batalha, e nunca vai perder, então, meu amado irmão, você tem que ter consciência, você sozinho, você não é nada, você precisa de Jesus Cristo, você precisa de Deus, na sua vida, você precisa do Espírito Santo, estar sempre, sempre, ao seu lado, estar contigo, te abençoando, te corrigindo, dos seus erros, para você não fazer besteira, é assim que Deus trabalha, na nossa vida, mas o mais importante, para você ter tudo isso, a vida eterna, as bênçãos de Deus, na sua vida, você precisa, estar em oração, em constante oração, buscando esse Deus, poderoso, Deus maravilhoso, Deus que, está nos abençoando, a todo minuto, não vou falar, nem no dia, é no minuto, todos os minutos, o Senhor nosso Deus, está nos abençoando, nós precisamos, largar o mundo, deixar, as coisas do mundo, é dancinhas, é, é sofrências, é tantas coisas, que o mundo oferece, para te desviar, da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor, é, o mundo oferece, muita coisa, a internet oferece, então, meu amado irmão, não vá, atrás das coisas do mundo, você pode se perder, mas, e como eu falei, nos nossos tempos, o povo fala, cara, cafona, mas hoje, mesmo cacafonice, hoje é necessidade, necessidade, quem jamais esperaria, que nós estivéssemos, passando, o que nós estamos passando, agora, em maio de 2021, viu, e, os profetas do terror, dizem que vem uma cepa, diferente, cepa da Índia, cepa não sei de que, não sei de que lá, mas, mas nós já estamos sendo vacinados, para a glória de Deus, vamos tomar as nossas vacinas, uma dose, segunda dose, se tiver a terceira, a gente toma também, mas, o importante é que, Deus está, nos protegendo, Deus está inspirando, os laboratórios, os cientistas, para que, venha a cura, meu amado irmão, que a cura, dessa maldita doença, desse Covid-19, que atrapalhou a vida, de todo mundo, seja repreendida, em nome do Senhor Jesus Cristo, como você diz que, eu vou, como eu poderia, esperar esse momento, de aparecer, essa peste, dessa maldita doença, está repreendida, em nome de Jesus Cristo, quem jamais, esperaria, que nós passássemos, isso foi tão rápido, 2020, e estamos em 2021, e agora sim, estamos sendo vacinados, mas ainda tem pessoas, indo a óbito, então está difícil ainda, temos que nos proteger, cuidar, tomar muito cuidado, não brinquem, tá, pastor está chamando, o povo para a igreja, mas eu não vou não, só vou a hora que acabar, esse negócio, aí eu vou, lógico, eu sou crente, em nome do Senhor Jesus Cristo, a hora que acabar, eu vou, se não, eu não vou, sou do grupo de risco, vou atender o pastor, eu não, vou atender, o que Deus me pede, para fazer, não é o momento, se Deus está permitindo, que aconteça isso, não é para eu, eu não vou, se eu quiser ir, você vai, entendeu, mesmo protegido, não vou, mas o que acontece, muitos ficam chamando, o povo até de risco, não pode gente, 60 anos para cima, não pode ir para a igreja, não é bom, fique em casa, assista o culto online, a igreja tem que dar, levar a santa, a igreja verdadeira, é certa, ela vai levar a santa ceia, para você, vai fazer culto online, porque é fácil fazer culto online, não é difícil, o culto normal, você faz normal, com as pessoas que tiverem, e põe lá o celular, e começa a gravar, e passa o culto, poxa, é tão fácil fazer isso, agora, as pessoas não tem conhecimento, também não pede ajuda, entendeu, eu tenho todo o conhecimento, mas não me chamam, eu também não vou, com esse negócio aí, eu vou nada, posso até ajudar, mas ir mesmo não dá, então, meu amado irmão, nós precisamos ter a consciência, consciência, precisamos buscar a Deus, nós somos crentes em Jesus Cristo, crentes em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, nosso Deus, o que vai acontecer, uma Covid, vai nos afastar de Deus, é o Covid, que vai afastar você de Deus, você vai parar de ir para a igreja, você vai se esfriar, você não vai buscar a Deus, por isso, então, você nunca foi crente, viu, você estava se enganando, você estava se enganando a você mesmo, porque, com Covid, ou sem Covid, a minha fé aumentou mais, glórias a Deus, para a glória de Deus, não é para a minha glória não, é para a glória de Deus, tudo o que nós fazemos, é para a glória de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, já estamos perto de 40 minutos, o vídeo grande, o povo não gosta muito de assistir, mas tem que assistir, porque, o vídeo, ele traz toda a informação para você, o que eu quero falar para você, eu agradeço imensamente, de coração, por você ter ficado comigo aqui, até agora, no nosso programa, tá bom, peço só a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha prosperidade, na sua vida, está te faltando emprego, que Deus abra as portas, mas você precisa dobrar os joelhos, e orar, porque, às vezes, nós oramos por você, para que Deus abra as portas, do emprego para você, te dê um alimento, na tua casa, mas você fica de braços cruzados, não adianta, você tem que dobrar os joelhos, e fazer a mesma coisa, pedindo a bênção, para a sua casa, pedindo as bênçãos, de Deus, na sua vida, meu amado irmão, abra tua boca, clame a Deus, é clamar, não reclamar, clamar, ao Senhor, nosso Deus, e pedir as bênçãos, de Deus, na sua vida, para que Ele abra as portas, de emprego, cure todas as tuas, enfermidades, te dê um salário, digno, para você, pagar suas contas, seu aluguel, te restabelecer, o alimento, na sua casa, e você não te faltar, nada, é assim, que você tem que fazer, é Deus, tem que buscar a Deus, em meio ao sacrifício, em meio a todos os problemas, que estão acontecendo, no mundo, assim como aquele povo, no deserto, não tinha nada, mas Deus, lhes dava tudo, e todo dia, renovava, todo o alimento, renovava roupa, saúde, tudo, Deus dava para aquele povo, lá no deserto, Deus jamais vai esquecer de você, o mar está fechado, para você, o barco está afundando, a tempestade vem, mas Deus está contigo, no barco, Deus, Ele está te protegendo, Deus, Ele está abençoando, sua casa, abençoando, tua família, te abençoando, meu amado irmão, você não vai te faltar, nada para você, nada vai te faltar, porque a mão de Deus, está contigo, Deus, Ele está te abençoando, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, sou seu grande amigo, o seu irmão, em Cristo Jesus, as pessoas, às vezes, não gostam de ouvir irmão, não, né, querem ouvir só o pastor, mas tudo bem, eu estou anunciando, conforme o Senhor nos disse, ide e pregai o Evangelho, então, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe, sua casa, sua vida, sua família, te dê prosperidade, não te falta nada, tá bom? Eu sou seu grande amigo, seu irmão, em Cristo Jesus, Lanterlis, que te trouxe, essa palavra de bênçãos, agora, meu amado irmão, eu preciso que você me ajude, inscreva-se aí, neste canal, aperta aí, inscreva-se, esse botãozinho vermelho, inscreve-se, me ajuda, e clica nesse sininho, também, para você receber orações, receber a palavra de Deus, músicas, hindos de louvores, receber bênçãos, nada de sofrência, mas, receba bênçãos em sua vida, tá bom? Deus abençoe você, tem mais dois vídeos aí, tá aparecendo aí, tá vendo? Assista um desses aí, que vai te abençoar demais, tá? Paz do Senhor Jesus, acabou o nosso programa, até o próximo, tchau, tchau. Vida de amor Vida de amor Vida de amor